Um cenário ridículo, absurdo, é o que está acontecendo na Venezuela, com, contra, a favor daquele maluco lá do Maduro. Agora, a troco de que que o pessoal faz isso tudo? A favor e contra. A Venezuela é um país riquíssimo, tem riquezas naturais colossais. Portanto, tem dinheiro para pagar empreiteiras, tem dinheiro para comprar, terá dinheiro se o bloqueio econômico parar de existir. É um bloqueio decidido praticamente pelos Estados Unidos. Ela exportando petróleo simplesmente terá recursos para muita coisa. Agora, os países exportadores de petróleo, entre eles, a Rússia, Brasil. O Brasil também exporta petróleo, acho que sim. E tem interesse, o que é um interesse grande de fato. E a preocupação de cada país depende muito. É um mundo entupido de ditadores, de explícitos, implícitos, democráticos ou não. A palavra democrático é meio perigosa até. É difícil da gente firmar posições. É óbvio que o Maduro não estava maduro para substituir seu padrinho. Que morreu, sabe-se lá exatamente em que dia em Cuba. E essa imperícia do Maduro criou uma dependência dele radical até dos militares. Eu vi, não sei se é verdade, que a Venezuela tem mais de mil generais. Vai faltar soldado qualquer hora para eles comandarem. Só um número de generais já daria uma unidade de combate interessante. Quer dizer, deve ser general, almirante, brigadeiro. Esses nomes pomposos que definem. Mas até que nas forças armadas os nomes são mais simples, dos carros. Número de medalhas não, no peito. Tem cara que terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente ouvia até muita piada sobre os nossos generais aqui do Brasil, que quando iam lá para fora, mal se seguravam em pé. Não sei se isso é verdade. Mas a guerra agora é a guerra dos remédios. Dizem que as endemias voltaram com tudo na Venezuela, a malária e com novidades, como letais, como é o caso da zika, chikungunya e coisas desse tipo. Lamentavelmente, a América Latina, por ser um continente tropical, em grande parte, está sujeita a isso. Está sujeita a isso. Assim como a África tem suas doenças, a ébola está voltando com tudo lá no Congo. Ébola, ébola, sei lá como se pronuncia. Mas, gente, patético, absurdo o que acontece na Venezuela. A nossa esperança é que, abstraindo, criando-se uma barreira entre os interesses econômicos, estratégicos e outras coisas assim, A humanidade encontre uma solução para o povo venezuelano, que, por sua vez, pelas facilidades que o país teve, não foi, não viveu um ambiente cultural, educativo, sensato. Um país naturalmente muito rico, deseduca seu povo. Isso é ruim, muito ruim. Ah, está lá embaixo. Bem, a gente perde até parâmetros quando lembra do que aconteceu na Eurásia. Durante, no primeiro, na primeira metade do século passado, até antes. Se a gente for pegar aquilo como referência, tudo que acontece na Venezuela é confete. Mas, nós estamos aqui e agora. Então, nós temos, eu sou brasileiro, eu vivo aqui. O Heidegger falou, eu estou aqui, né? Então, é bom ir para ter as informações, talvez, necessárias, mas não suficientes. A gente é obrigado a ver noticiários do mundo inteiro. Agora, que sina, que tristeza ver a Venezuela na mão de um, ou na cabeça de um indivíduo irresponsável, incompetente, maluco como é o tal de Maduro. Meus pêsames ao povo venezuelano. Ah, para não esquecer aqui, né? Eu gosto de mostrar a minha terra aí. Vamos lá. Vamos lá.